Oi, oi, olha a gente aqui de novo, eu falei que a gente não ia demorar, não falei? Pois é, a gente tá aqui agora e com mais indicações, exatamente, com mais indicações A gente tem visto que vocês têm curtido muito essas indicações direto, então fora de mais indicações sim A rei vai soltar a abertura e eu já volto aqui com vocês Mas é claro que antes de enfrente, você que ainda não é inscrito no canal faz o que? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha super importante Feito tudo isso, agora sim, caneta e papel na mão, bora para os filmes Primeiro filme de hoje Albert Nobbs Filme do ano de 2011, do gênero drama, com a interpretação incrível da atriz Glyn Close, Janet McTier Em um elenco maravilhoso O filme conta a história de uma mulher que vive por 30 anos da sua vida, sendo quem realmente ela não é Albert Nobbs, interpretada pela talentosa Glyn Close É exatamente uma mulher que se veste e se comporta como um homem para trabalhar e sobreviver em pleno século XIX na Irlanda E trabalhando em um hotel de alta classe, vai juntando dinheiro para poder em breve montar seu próprio negócio Onde quem sabe poderia ser ela mesma Porém, ao se apaixonar acaba correndo o risco de ter seu sonho cultivado por anos, destruído Albert Nobbs, para muitos, era um garçom eficiente, silencioso, perfeito Mas sua identidade estava correndo perigo Podendo ser revelada em uma certa noite em que a dona do hotel no qual trabalha, hospeda um homem em seu quarto Estamos falando do pintor Hubert Page, contratado para fazer um serviço no hotel Eis que mesmo relutando para não ter outra pessoa no seu quarto Albert se vê forçado a aceitar em prol do seu emprego E é exatamente quando seu segredo vai de uma forma inesperada ser descoberto por seu novo colega de quarto A questão é, Hubert Page, ao se surpreender com aquela farsa vivida por Albert Nobbs Silenciaria? Tá aí um filme dramático, que você fica querendo logo saber onde tudo vai dar Assim como vai te dar aflição nas decisões de Albert Com uma das funcionárias do hotel por quem ele ou ela se apaixonou e fez planos futuros Apesar do filme ter sofrido várias críticas A atriz Glyn Close foi merecidamente indicada ao Oscar em 2012 Por representar tão bem este personagem, só pra você ter uma ideia Se hoje ainda causa situações constrangedoras com as transformações de um homem para mulher ou vice-versa Imagina só uma transformação naquela época Filme delicado, boa história e a melhor cena? Bom, o beijo que ela recebe da mulher por quem é apaixonada Ellen Dewey, interpretada por Mia Wasikowska Sobre o final? Assistam né? Eu vou ser boazinha hoje e não dá muito spoiler, tá bom? Ah, só pra saber, os dois personagens do filme, Albert Nobis e Hubert Jasper São as peças principais desse drama E cuidado com o susto que vai levar Só mais um pouquinho de spoiler, agora parei Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Segundo e último filme de hoje Battle of the Sex O Batalha dos Sexos Filme do ano de 2017, de duas horas de duração Que já te garanto de início que vale super a pena assistir cada segundo dele Este com certeza é um filme merecedor de Oscar E de ser visto pelo mundo todo E não é pelo feminismo E sim por uma vitória linda pelo respeito que todas nós mulheres merecemos Prepare o coração e segure as lágrimas se conseguir, claro Agora vamos falar do filme? O filme conta a história real de uma disputa de tênis Entre um ex-campeão já aposentado E uma líder do ranking mundial mulher Billie Jean King Poderia ser apenas um jogo normal Porém se tornou um centro sobre igualdade de gêneros Quando o aposentado Bobby Riggs Desafia Billie Jean Com argumentos machistas e deprimentes A intenção de Bobby É reviver as glórias do passado Acreditando que ainda é capaz de vencer qualquer um na quadra Principalmente mostrar que os homens são sempre os melhores Em qualquer situação contra qualquer mulher E que seu lugar é na cozinha e cuidando de uma família Billie Jean Já sabendo da intenção do colega de profissão Não aceita o desafio Até Tinha que ter um até né gente Enfim Até outra colega mulher Aceitar antes o desafio Perdendo de forma vergonhosa para Bobby Que consegue humilhar a publicamente E a luta feminina Não se conformando com a situação Billie Jean aceita o desafio E é aí que as emoções do filme Entram a todo vapor em cena Tá calma Mas você acha que o filme é só sobre jogo Engana-se totalmente Com toda essa adrenalina Billie Jean também está em conflito Questionando a sua própria sexualidade Ao conhecer uma linda mulher no salão de beleza Que torna-se cabeleireira da sua equipe de tênis Estou falando de Marilyn E do primeiro encontro até o último do filme É mais emoção ainda Um romance lindo Cheio de tensão Descobertas Medo Insegurança E intensidade As cenas entre elas realmente nos prendem E fazem arrepiar cada centímetro da nossa pele E poros Claro que tudo poderia ser perfeito Se Billie Jean não fosse casada E refém de não decepcionar seus pais O que fazer numa situação dessas Onde Billie está completamente apaixonada por Marilyn E não quer magoar de forma nenhuma Seu marido e amigo ao mesmo tempo Será que ele compreenderá Que a mulher que ele ama tanto E apoia Pode estar amando outra pessoa Ainda mais sendo uma mulher Sério O filme vale a pena demais Volto a repetir Além de sua vida amorosa Familiar Billie precisa estar pronta Para um dos maiores desafios De sua vida profissional Enfrentar O machista de plantão Que só quer holofotes E mostrar ao mundo Que as mulheres não merecem Igualdade financeira E nem respeito Acredite A luta de Billie Jean Não é de feminismo E sim pelos direitos de felicidade De forma igual e justa Mas será que ela vai conseguir Vencer esse jogo? Bom Aí só assistindo Para você descobrir Conta a história dela no casamento E com Marilyn Só assistindo também Para saber o desfecho De tudo isso Ok? Ah Vá até o final do filme Porque por ser baseado Em fatos reais Eles ainda contam O que finalmente aconteceu Com elas Até hoje Quanto as atrizes do filme Interpretação magnífica Só digo isso Tá aí um filme maravilhoso Para sua lista de filmes Com temática lésbica Vocês vão amar Eu garanto No mais já sabem Peçam help Se tiverem dificuldades Para achar aqui no YouTube Ok? E-mail na descrição do vídeo Você ainda é feminista, certo? Eu sou um jogador de tênis Que parece ser uma mulher E aí, curtiram? Espero que vocês tenham curtido Já sabem Dúvidas, sugestões, pedidos Qualquer coisa O e-mail está sempre aqui embaixo É só entrar em contato Tá bom? Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem ligados Que novamente Eu garanto Que a gente não vai demorar Dessa vez Tá bom? Beijão Até o próximo vídeo Tchau